Alô! É da mulher que me vendeu a casa aqui, Alphaville! A piscina tá... Brasileiro não desiste nunca... Alô! 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 Vendeu uma casa pros nossos trabalhadores! Alô Ei Alphaville! E a piscina que a senhora me vendeu tá vazando até hoje? A senhora não conserta... Por quê? A senhora é arquiteta aqui em Alphaville, hein? Tem que cumprir o que promete! A piscina tá vaz... Desligou, mas ele tá vivo! Oi! Meu nome é Otelina. Eu quero mandar um pré-pago pro meu ex-marido Dune. Eu quero dizer pra você, Dune. Se você tiver me assistindo agora, Agora, que olha só, você foi um safado sem vergonha, me traiu depois de 20 anos, certo? Com uma menina que eu nem sei quem é, mas deveria ser uma f*** de piriguete. Não quero saber de você. Quando eu vou ir na sua casa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que dormir e você fica querendo passar a mão em mim, certo? E eu não tô afim de você, porque eu já estou em outra, entendeu? Toma seu rumo, que eu tô na minha, falou? Tchau. Meu nome é Petrone, eu quero mandar um prepago para o Igor. Olha, pilantra, se toca, vira homem de verdade, para de me perturbar na minha porta. Para de ficar falando pra perusa inteiro que eu sou sua mulher, que eu não sou nada sua, tá? Seu pilantra, vai pagar a pensão do seu filho, que tá lá, o filho da Giovana, que você não dá nada pro moleque. Você é um pilantra, sem futuro, pinguço e para de me perturbar na minha porta, porque eu já tenho outra pessoa, eu já tô bem, tô feliz, tá? Que eu tô voltando pro meu ex, que eu larguei, me arrependi, que o nome dele é Maurício. Eu quero mandar um prepago pro Rafael, que é gostosão, lindo do que você viu. Eu vou mandar um recado, eu tô na Estação da Luz. Tô chegando no Mastanhão, que eu sou de lá, Alagoas. Rapaz do Mastanhão, só andando. Alô, Jorginho? O Benjor? O Benjor é o Ivo, tudo bem? O Ivo Mosa. Pô, cara, vai ter meu disco novo aí, queria a tua participação, velho, ele já fez enrolar, mas tal. Musiquinha boa, animada, as meninas gostam. Tá, fechou. Bom, tá acabando meus créditos aqui, nem se fala. Valeu, Jorginho, abraço. Eu quero mandar um prepago pro Marcelo. Marcelo, é o seguinte, cara, tô aqui no CTN, sua mina tá aqui, cara, grudada com o negão que você não tem noção, cara. Meu, se liga, velho, se liga, mano. Ó, meu nome é Ilma, eu quero dar um recado pro generoso Ferreira Ramos. Tem quatro meses que eu não te vejo, entendeu? Você me enganou, você tá comigo e tá com a sua esposa. Ela não sabe que eu tô com você, mas, entendeu? É só isso que eu quero te dizer. Onde você estiver, ela vai saber. Se você não te lhe deu o telefone, eu vou aí, na sua casa. Eu preciso falar com você. Você tá usando três pessoas, que é eu, a sua esposa e essa mulher aí. O seu filho gosta muito de mim, entendeu? Olá, meu nome é Fabíola, eu tô mandando um prepago pro meu marido. Caso um dia você pense, ouve, insinue e me trair, eu vou cortar e você sabe muito bem o quê. Prepago pra São Pedro. Precisa chover, não tô precisando de água em São Paulo. Não precisa de água, não precisa de água pra tomar, pra tomar banho, pra beber. Não vamos morrer de sede, São Pedro. Chove ou não chove? Estamos fazendo dança da chuva, nada acontece. São Pedro, chove e chuva. 179. 132. 25. 23. 23. 24. 25. 29.